Mangueira A minha música não é de levantar a loeira Mas pode entrar no barracão Onde a carrocha que dura a saia O amanhecer na quarta-feira, a mangueira Estação primeira de Mangueira Mangueira De terno branco e chapéu de palha Vou me apresentar a majestosa parceira Já vamo em subir o piano da mangueira 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 Mangueira